Arroz e feijão. A dupla que é protagonista na mesa da grande maioria dos brasileiros continua sendo a campeã de preços altos nesta quarentena. Percorremos diferentes supermercados da Zona Leste de São Paulo e os valores marcados nas prateleiras seguem assustadores. Nesta loja de uma rede de varejo que fica na Penha, não há feijão por menos de 7 reais o quilo e dependendo da marca vai praticamente a 8 reais. O pacote tradicional de 5 quilos de arroz varia de pouco mais de 16 reais até ultrapassar os 19. Hoje é dia de oferta, né? Só que não tem nada de oferta. O que a senhora veio comprar? Frutas, verduras e mais alguma coisa. O meu básico é só o arroz. E o arroz está muito caro, né? Está muito alto. Muito alto. No mesmo local, um litro de leite a 13,69 e uma bandeja com uma dúzia de ovos custa mais de 13 reais. Também fomos a um supermercado que costuma ter preços mais populares, mas não foi isso que constatamos. Feijão a 7,99 e o pacote. Só que em um outro supermercado da região, feijão pode chegar a 8,60 ao quilo. O leite a quase 4 reais e uma bandeja com 30 ovos a 17,50. Valores impraticáveis, segundo os consumidores. Tem que se alimentar, tem que comprar comida. Tem sempre que ver o básico, o necessário, né? Então, é uma coisa complicada. Procura sempre o preço melhor para poder ter mais uma economia melhor, né? Da Tena, nós procuramos o responsável por este supermercado, mas ele não foi autorizado a dar entrevista. Sem gravar, ele apenas confirmou aquilo que já vem sendo falado em muitos outros supermercados aqui da Grande São Paulo. Que esse aumento abusivo dos principais produtos da cesta básica foi repassado pelos fornecedores. E por isso que o preço está alto na prateleira dos mercados. Eliene pretendia comprar pouca coisa, mas entrou, andou pelos corredores e saiu de sacola vazia. Eu estou achando muito caro. Estou levando a sacola vazia. A senhora veio aqui para comprar o quê? Para comprar, para comprar feijão, para comprar tapioca, para comprar pãozinho, essas coisas assim. E desistiu? Eu desisti, porque está muito caro. Agora vou ali em outro para ver se eu acho mais barato, porque não tem o dinheiro. Só tem o dinheiro do consumo e acabou. Fazer o quê, né? Eles acham que estão aproveitando e aumentando as coisas. O que tem o dinheiro do consumo e aumentando as coisas.